Oi, amores! Mamãe Noel na área, quer dizer, na cozinha. E sabe qual é o kitut de hoje? Vocês já pararam para pensar quanta coisa legal dá para fazer com ovo? A receita especial de hoje é com ovo cozido. A gente vai precisar de... E se você acha que o ovo cozido é tudo igual, nananina não. Você sabia que se medir o tempo certinho, pode controlar o ponto exato? E aí ele pode ficar com a gema bem molenga ou super firme. Agora é hora de trazer um pouco de cor para o nosso ovo. Afinal, ele está no Rio de Janeiro, mas está tão pálido! E nós vamos decorar fazendo três ovinhos diferentes. O coelhinho, o ratinho e o boneco de neve. Hoje nós vamos ensinar a fazer o ratinho. Mas vocês podem experimentar em casa. Usem a criatividade. Tem coelhinho, tem porquinho, até boneco de neve. Viram que gracinha? A prova de que o ovo nosso de cada dia nunca perde o seu charme. Ainda mais fofo desse jeito, não é mesmo? Vocês curtiram? Então aperta o coraçãozinho. Pega o aviãozinho e compartilhe. Nos sigam nas redes sociais. Aliás, já se inscreveram no nosso canal do YouTube? Estou só esperando para ver, hein? Ativem o sininho e sigam a Liga do Natal. Um beijo da Mamãe Noel! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!